Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conversando com conselheiros, procuradores, auditores, mostrando as nossas reportagens, abrindo os espaços para que você conheça cada vez mais o trabalho do TCM. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos falar sobre o 14º Encontro Regional, vamos falar também sobre a educação, creches, pré-escola dos municípios, a obrigação das prefeituras e muito mais aqui no nosso programa TCM Notícias, que está começando agora. Vamos lá, e o nosso primeiro assunto aqui no nosso programa TCM Notícias, o GAEP Goiás, grupo de articulação para a efetividade da política de educação de Goiás, expediu uma nota técnica para que os municípios organizem fila de espera de forma criteriosa para o acesso de crianças a creche e pré-escola no Estado de Goiás. Vamos ouvir o conselheiro do TCM, Fabrício Mota, que é coordenador deste grupo. Bom, essa nota técnica é fruto de uma discussão nova entre todos os parceiros do GAEP, dentre os quais, é claro, o TCM. E ela vem depois de uma constatação de que há uma fila muito grande de espera nas creches dos municípios do Estado de Goiás. A pesquisa que foi feita mostra que só nas creches há cerca de 38 mil vagas que devem ser criadas. Então, a intenção dessa nota técnica é orientar até que essas vagas surjam, como que deve ser feita a organização dessa fila. Qual o critério para organizar essa fila e dizer quem tem prioridade? Nós já temos prioridade sendo estabelecidas por lei. Por exemplo, os filhos de mulheres em situação de violência doméstica, crianças em situação de violência domiciliar. Em primeiro lugar, crianças com deficiência e várias outras. Então, a nossa intenção com essa nota técnica é ter mais uma ação de orientação, o que não vai inibir a nossa ação também para criar essas novas vagas que devem ser feitas no menor tempo possível. Olha, você viu aí o quanto é importante o trabalho do GAEP Goiás, do Tribunal de Contas dos Municípios também, com essa preocupação com relação às crianças. Não é futuro, é presente, né? É trabalhar agora para que as nossas crianças tenham creche, tenham escola, que elas possam ter uma qualidade de vida melhor agora e no futuro. Olha, acompanhe agora a votação da primeira Câmara do TCM. A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 52 processos nas pautas número 11 e número 35 na sessão de terça-feira, 9 de abril. Deste total, 51 processos foram de pauta simples e apenas um foi de pauta de divergência do conselheiro Sérgio Cardoso. Esse processo tratava das contas do Fundeb de 2022 do município de Mozarlândia e teve parecer de aprovação com ressalvas acatado. A sessão transmitida ao vivo e disponível para ser revista no canal do Tribunal no YouTube foi presidida pelo conselheiro Daniel Goulart com as presenças dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e do procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde. Participaram também a tradutora em libras Vanusa de Oliveira e a secretária de plenária em substituição Lorena Simão. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. E começou em São Luís de Montes Belos o 14º encontro regional do TCM. Nossa equipe esteve lá fazendo a cobertura e vamos mostrar agora para você a quantidade de pessoas, como foi importante esse debate, esse trabalho, o tribunal nos municípios. Veja a reportagem. A cidade de São Luís de Montes Belos foi palco da abertura da 14ª edição do encontro regional que o TCM de Goiás está promovendo no estado este ano. Com o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos, o tribunal reuniu prefeitos, vereadores e secretários municipais para discutir melhorias na gestão pública. As vedações e responsabilidades dos agentes políticos referem-se às restrições e obrigações impostas aos ocupantes de cargos políticos ou de lideranças em governos ou organizações públicas. Durante a cerimônia de abertura, a presidente da Câmara Municipal, Maria dos Anjos, prestou uma homenagem ao presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, concedendo-lhe uma moção de aplausos. E a gente admira pela transparência do TCM, como gestora, como vereadora e como presidente, a gente vê a transparência, como o TCM tem trabalhado no auxílio a essas câmaras municipais. Com 250 inscritos, o evento abordou temas como editais de concessões, transparência pública, previdência complementar e primeira infância, entre outros, em debates realizados ao longo do dia. Também foi realizado o treinamento em fiscalização de obras públicas no SEBRAE do município e foi elogiado pelas autoridades presentes. Primeiramente, é um prazer da União dos Vereadores poder fazer parte desse processo, desse projeto do Tribunal de Contas, junto com os demais parceiros, de levar a conscientização, de levar a capacitação aos nossos vereadores. Nós temos contribuído levando essa mensagem do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, aos nossos vereadores, principalmente aos presidentes de câmaras, a importância que é usê-lo com o dinheiro público, cuidado a estar ali à frente das câmaras municipais, com muita responsabilidade, muita transparência, e isso nos fortalece a câmara municipal. Esse encontro regional, ele permite essa aproximação um pouco maior do Ministério Público de Contas com o jurisdicionado, porque como nós estamos na capital, muitas vezes a nossa fiscalização fica um pouco distante, ele fica muito nos processos. Então, esse encontro regional permite que a gente esteja aqui, que escute dos gestores públicos as suas dificuldades, aquilo que realmente eles enfrentam no dia a dia, e com isso, tendo uma visão mais próxima da realidade, a gente acaba tendo também uma possibilidade maior de ajudá-los a superar esses desafios. O próximo destino do 14º Encontro Regional do TCM de Goiás será em Formosa, marcado para o dia 18, seguido por Jaraguá, agendado para o dia 25. Com esses eventos, o tribunal fortalece sua relação com gestores municipais e contribui para o aprimoramento da administração pública municipal. Então, um evento como esse vai ser o divisor de águas da vida daqueles prefeitos que querem trabalhar, querem fazer o máximo de desigualdade por sua cidade, não querem ter problema com a justiça eleitoral, e muito menos com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Então, veio de um momento extremamente importante, e nós ficamos honrados que esteja sediando aqui na cidade de São Luís Montes Belo. É importante os gestores que estão encerrando o mandato saberem da importância da transição. Nós temos uma normativa que, quando quem tem o mandato encerrado e dificulta a transição, ele pode ser penalizado com multas. Então, tem todo um processo, além das orientações, das dúvidas, muitas dúvidas serão tiradas, e o trabalho do dia a dia do Tribunal de Contas. Agora, esses encontros de final de mandato, o que destaca seriam essas orientações sobre as vedações, penalidades, no período eleitoral que se avizinha. É importante, nesse momento agora, justamente se conscientizar o gestor dessa necessidade, de que ele tem que, cada vez mais, aprimorar aquilo e ser republicano, fazendo com que a comunidade possa, cada vez mais, sentir segurança, firmeza na gestão pública. E acompanhe agora a votação do Pleno do TCM. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 75 processos da pauta número 36, na sessão de quarta-feira, 10 de abril. Participaram o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valceror Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Maurício Azevedo, Laércio Guedes e Pedro Bastos e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. A secretária do Plenário em Substituição, Lorena Simão, fez o anúncio dos processos constantes na ordem do dia. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. Olha aí, no próximo dia 18, quinta-feira, vai acontecer a segunda edição do 14º Encontro Regional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Desta vez em Formosa, nós conversamos com o conselheiro diretor da região, Francisco José Ramos, que falou sobre este assunto, inclusive um convite para que você que é da região participe desse debate. São técnicos do Tribunal que estão indo até os municípios, principalmente nesta época, agora, neste ano, que é ano de final de mandato de prefeitos e vereadores. Veja. O encontro da terceira região, que é a região do Nordeste do Goiano, em torno do Distrito Federal, acontecerá dia 18, a partir das 8 horas. Então, eu convido a todos os prefeitos, vereadores, gestores, emprestadores de serviços para o município, que estejam nesse evento, dia 18, em Formosa, no auditório da Universidade, para que nós possamos esclarecer esses pontos importantes para a gestão. Eu estarei lá no período da manhã toda, gostaria de encontrar todo esse pessoal lá, para a gente trocar alguma ideia. Então, ficam convidados para essa participação. O Tribunal vai levar os técnicos, vai ter as oficinas orientando cada ação que vai ter que ser desempenhada. Então, é muito importante a presença dos senhores, é esse papel pedagógico que o Tribunal faz, de orientação aos gestores, para que tenha sucesso na prestação de contas. Olha, e veja agora a votação da Segunda Câmara do TCM. Sob a presidência do Conselheiro Fabrício Mota, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 54 processos da pauta número 37, em sessão realizada na quinta-feira, 11 de abril. Os processos foram anunciados pelo secretário de plenária em substituição, Leon Silva, e os julgamentos couberam aos conselheiros Fabrício Mota e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Laércio Guedes, e o procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite. A intérprete, Vanusa de Oliveira, fez a tradução para linguagem de sinais. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Olha, estamos encerrando o programa TCM Notícias dessa semana. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, acompanhando de perto a 14ª edição dos Encontros Regionais. Você viu aí o tanto que é importante, né? Porque os auditores de controle externo, os conselheiros, o Ministério Público de Contas, todos vão até os municípios para discutir principalmente neste ano de final de mandato, para tirar a dúvida dos gestores, para que eles não errem ao terminar o mandato. Alguns terão reeleição, outros não, né? Isso é importante, é o trabalho do Tribunal. E aqui também estão os nossos contatos. Entre em contato com o Tribunal, mande a sua mensagem, ajude a fiscalizar o que acontece aí na sua cidade. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá.